Para mim a arte é fundamental, e é fundamental porque faz parte da minha vida. Não faço ideia o que é que seria, não faço ideia que dimensão é que teria a minha vida sem um património cultural ou sem uma ideia de cultura. E nesse sentido, se eu assumi há dois anos este compromisso de estar no SITOMOR, a questão financeira é uma parte desse compromisso. Havia demasiados esforços que já tinham sido feitos nesse sentido, a peça já estava a ser criada. Este incidente, que obviamente tem custos para mim, eu vim de uma espécie de mito de estrutura, obviamente não sou uma estrutura, é um esforço individual, mas de alguma forma há sempre uma maneira de fazer as coisas acontecerem. Acho que a minha história desde que comecei a criar trabalhos próprios é essa, quanto é que se consegue reduzir uma estrutura de trabalho de maneira a fazer qualquer coisa acontecer. Porque obviamente quando eu comecei a trabalhar, há seis anos atrás, sete anos atrás, a trabalhar em trabalhos próprios, quando decidi que ia começar a criar trabalhos meus, foi exatamente quando começaram a haver todos estes cortes, quando começou a haver toda esta suposta falta de dinheiro, que a mim parece também uma grande ficção. Então a coisa foi sempre como é que se pode continuar a fazer com menos. E isso às vezes é super duro, às vezes cria laços muito fortes, e isso cria um sentido de grupo. E ao mesmo tempo é muito bom, passado seis anos, olhar para trás e perceber que há um sentido de grupo, que há um sentido de comunidade, que este processo, que este trajeto não foi percorrido sozinho. Há algumas pessoas que eu insisto em chamar recorrentemente para voltarem a fazer assistência de encenação, ou a trabalharem como intérpretes, como é o caso do Jorge, ou do Jorge, que o Jorge já que entra agora neste projeto, é uma pessoa que tem acompanhado os meus, tem feito a documentação de todos os trabalhos, de uma maneira que me parece super delicada, são trabalhos muitas vezes exigentes a esse nível. O David, que trabalhou às vezes comigo, que está a trabalhar agora comigo como ator, ou Inês Vaz, são pessoas que de alguma forma, não fazendo parte de nenhuma estrutura, porque não existem condições financeiras, estruturais, a situação é tentar fazer alguma coisa persistir num cenário que parece que está constantemente a ruir. Não eram as condições de trabalho que eu gostaria de proporcionar a estas pessoas, porque ser artistas é a vida destas pessoas também. Mas, ao mesmo tempo, é muito forte a recordação que eu guardo deste esforço, que é um esforço coletivo. Eu acho que há um problema em Portugal, neste momento muito grave, que tem a ver com uma ideia de reconhecimento. Obviamente o que se fala sempre é em dinheiro, mas dinheiro, eu não acredito em qualquer espécie de objetividade financeira. E, para mim, o dinheiro é simplesmente uma forma de ou reconhecer ou não reconhecer, ou reconhecer papéis, reconhecer posições sociais, reconhecer etc. E a arte claramente não está a ser reconhecida. Sei lá, eu tenho 25 anos e há qualquer coisa que tem de haver espaço para crescer para algum lado, ou para ir para algum lado. Os jovens criadores portugueses foram um bocado atirados para esta espécie de limbo, de não... não têm grande interesse em estar em Portugal, porque não há grande interesse estratégico da parte do país neles. Também não pertencemos a outro país, ou seja, quando vamos para outro país somos sempre estrangeiros, portanto, vivemos nesta coisa assim de passar uns meses em cada sítio, mas mais tarde ou mais cedo as pessoas acabam por ter de definir um sítio para ser o seu sítio. Eu espero é que quando estas pessoas começarem a decidir isso, não seja tarde demais para Portugal, se a perceber que já não tem artistas nenhum aqui, mas... Vamos ver. Quando eu decidi que, não havendo dinheiro envolvido, o Sítio Mar continuaria a ser coprodutor de espetáculo, para mim uma coprodução vai muito para além da questão financeira, tem a ver com estabelecer pares, tem a ver com estas pessoas que estão à volta dos processos. E claramente o Sítio Mar esteve à volta deste processo de criação. E a forma de o viabilizar foi através de um apoio da Gulbenkian com uma residência em Berlim. Este trabalho, um bocado como todos os outros trabalhos, para mim é sempre muito difícil perceber quando é que eles circunscreveram os limites exatos de quando é que ele começa a ser feito. Os trabalhos vivem muito de uma ideia de caderno de notas e como é que este caderno de notas se expande para um espaço cênico. Ele começou por um texto que eu tinha escrito há quatro anos, que se chama O Homem Portátil, e que é uma espécie entre um manifesto e um traçado de objetivos. Obviamente tinha a ver com todo esse contexto do país, mas tinha a ver também com o contexto da minha vida, em que eu me sentia amarrado a uma data de coisas que já não me serviam e então apetecia-me viver um período da minha vida, um bocado descolado de tudo, descolado de ter uma casa, de ter objetos, de recuperar algum espaço para poder redefinir algumas coisas. Os anos que se seguiram foram exatamente anos de tentativa de aproximação a essa vida que eu falava nesse texto. Foi uma coisa que foi acontecendo, eu montei um caderno de notas, de repente apercebi-me que havia ali uma matéria sobre a qual eu apetecia trabalhar. E este trabalho é sobre isso, e é sobre esta ideia de viagem. Pensei também muito no que é que são habitações temporárias, pessoas que vivem em quartos, pessoas que vivem em habitações completamente descartáveis. Eu acho que se eu visitar a casa da minha mãe, eu consigo reconhecer toda a minha identidade, há um esquema de reconhecimento que se espalha naquele espaço. A partir do momento em que esse espelho não existe, ou em que esse espelho está constantemente a ser demolido, onde é que esta identidade se ancora, se constrói. E este diário de notas que eu mantive, de alguma forma revelou-me, primeiro que para mim ela se ancora neste diário de notas, e que se ancora nos outros, nos encontros que se vão travando. Esta peça é um bocado isso, é um exercício de coisas que se vão construindo e destruindo. É uma espécie de ar, de alguma coisa que se constrói e que se destrói, uma espécie de espaço, que é simultaneamente um acontecimento que se constrói para uma noite e que é destruído nessa mesma noite. As minhas peças ancora sempre na sonografia, e eu queria que esta ideia de portabilidade não se revelasse numa ideia de palco vazio, que me parece demasiado imediata, mas sim numa coisa que é construída com matérias completamente locais, que não têm de ser transportadas. E a peça cruza esse gesto muito concreto, que é uma construção que acontece para aquele palco durante aquele dia, de notas que eu tirei sobre mim, sobre os espaços onde estava, sobre encontros com pessoas. E esses próprios encontros têm este caráter de coisas que existem, coisas efêmeras que existem. São encontros que não levam a lado nenhum, mas que têm uma espécie de efeito fático que existem pelo momento. Encontros que preenchem um momento e que são importantes por isso, de alguma forma. E aí Tchau, tchau.